Tudo bem pessoal? Último vídeo para fechar 2016. Nesse vídeo LumiDica 7 eu quero mostrar para vocês um pouco como eu faço a operação do LumiKit Show e da iluminação ao vivo. Usando basicamente um controlador midi e a janela playback. Eu uso muito isso aqui quando eu vou junto fazer iluminação para um amigo meu chamado Leonardo. Ele tem a empresa Léo Sonorização em Pomerô de Santa Catarina. Ele trabalha muito com eventos sociais e varia muito o tipo de evento. Tem alguns eventos que ele tem muita iluminação, tem outros eventos que ele não leva tanta iluminação. Varia muito o público, o estilo do evento. Então é muito difícil a gente preparar a iluminação antes do evento. O que acontece quando eu vou junto eu costumo fazer a iluminação toda ao vivo. Na hora eu vejo qual é a melhor cena, o que dá para fazer usando o midi e o playback. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo hoje. Então só para recapitular um pouquinho do playback. O playback permite que eu acione várias cenas ao mesmo tempo. E essas cenas ainda são proporcionais. Tem um fader que eu consigo passar essa cena de 1% ou desligado de 0 até 100%. Então, por exemplo, eu consigo criar uma cena com dimmer de alguns aparelhos DMX e controlar o dimmer pelo fader. Da mesma forma, o Wizard Point Tilt também pode ser feito proporcional. Esse é um efeito bem legal. Você coloca algum movimento, grava em alguma cena e vai chamando ele pelo playback. E o movimento fica proporcional. Ele começa pequenininho e vai aumentando o zoom dele. Então essa é uma função bem legal. Sem contar que no playback tem o controle de velocidade. Então eu ainda consigo controlar, por exemplo, a velocidade dos movimentos, velocidade de troca de cor, troca de globo. Dá para fazer uma série de efeitos aí pelo playback. E uma coisa muito importante é que o playback é executado depois que fez a cena na janela principal. Na janela principal só dá para ter uma cena por vez. E aí depois que o software executou essa cena, que ele fez o cálculo das posições e tudo, ele vai lá e faz a execução do playback. Ou seja, pelo playback eu consigo sobrepor algumas coisas daquela cena na janela principal. Vou mostrar um pouquinho na prática depois também como funciona. Um exemplo prático é que eu tenho uma cena que está na janela principal, que eu criei lá na janela principal. E eu quero jogar daí um estrobo em cima dela. Eu consigo fazer isso com o playback. E uma outra coisa muito importante e legal que eu acho é o MIDI. O controle MIDI, eu estou usando aqui um nano control, ele pode ser configurado de qualquer forma. Como vai ficar melhor para eu fazer aquele evento ou de acordo com a necessidade. Porque nem sempre a necessidade é a mesma. Então eu consigo fazer o mapeamento de acordo com o que eu prefiro para aquela situação. E nesse sétimo vídeo do Lumidicas, ele é um vídeo um pouco mais prático. O que eu vou mostrar nesse vídeo? O que a gente vai controlar? Isso aqui é um evento que o Leonardo está fazendo. E aqui a gente tem basicamente 6 moving beams apontando para a pista. Que aqui é o centro do salão. Aí eu tenho mais 12 moving beams que estão aqui distribuídos no fundo do palco. E aí tem algumas outras coisas. Tem aqui 6 LEDs para fora. Tem mais alguns 6 ou 8 LEDs aqui para dentro no palco. Tem strobo, tem fumaça, tem alguns outros aparelhos DMX. Tudo isso eu vou controlar pelo software. Bom, e essa dica que eu vou dar hoje nesse vídeo, basicamente é a seguinte. Eu vou usar uma página qualquer, as páginas de cenas. Eu vou chamar ela no playback. E nessa página eu vou criar algumas cenas. Aqui eu vou mostrar no próximo slide, um pouquinho maior para vocês. Eu vou criar algumas cenas ali. E conforme o movimento aqui, o fader, eu vou acionando essas cenas. Na prática vai ficar bem legal. Já mostro para vocês um pouquinho mais para frente. E aí, enquanto eu faço a operação, eu tenho na janela principal uma página. Que eu vou chamando algumas cenas base. E o playback eu deixo em outra página. A página que eu criei essas cenas para o playback. E essas eu vou controlando pelo MIDI. Para fazer isso, tem que ser feito duas coisas. A primeira é fazer o mapeamento do MIDI para o playback. E a segunda é criar as cenas que vão ser usadas no playback. Essa primeira parte do vídeo eu vou mostrar como fazer o mapeamento. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Então, se você já sabe como faz, pode pular para a segunda parte. E aí, depois, mais para frente, eu mostro como criar as cenas. E, por fim, um pouco do resultado, como ficou. Eu tinha comentado anteriormente que o mapeamento pode ser customizado. De acordo com o que você prefere usar. Eu, nessa situação aqui, eu vou usar esse mapeamento que está aqui na tela. Eu estou usando esse Nano Control 2 aqui. E aí, eu tenho nove faders nele. O primeiro fader eu vou configurar para ser o dimmer dos movings do palco. O segundo fader, o dimmer dos movings da pista. O terceiro fader eu deixo um efeito nos dimmers, juntando o palco e a pista. Às vezes, tenho que fazer alguma parte, com um pouco mais de luzes piscando. Aí, eu uso esse terceiro fader aqui. O quarto fader é o meu estrobo geral. Então, basicamente, para eu abrir os movings, eu precisaria colocar o estrobo no máximo. E aí, ir abrindo o dimmer. Aí, eu consigo ir abrindo os movings, conforme a necessidade. Aí, no quinto fader, eu tenho a cor dos movings. No sexto, os globos. O 7 e o 8, eu uso para efeitos no pan e no tilt. Então, eu tenho ali um movimento criado para o palco e outro movimento criado para a pista. E aí, o último fader eu deixo para um efeito pan e tilt, tanto no palco que na pista. Então, os dois grupos de movings vão ficar sincronizados com o mesmo movimento. E aí, o Nano Control tem ainda alguns outros potenciômetros e alguns botões. Mas, eu não uso tudo. Até poderia usar. Não tem problema nenhum. Mas, para essa aplicação aqui que eu vou fazer, para esse controle, é bem simples. Não preciso usar tudo. Basicamente, eu vou usar esse potenciômetro aqui para controlar a velocidade do playback. Aí, eu uso esses botões aqui para fazer... Esse botão de baixo é o blackout. Esse botão aqui é o tap. O tap é legal porque eu consigo configurar uma cena no playback para que ela seja executada, tipo, passo a passo. Então, eu consigo, por exemplo, pegar um movimento e eu quero que... Uma cena com movimento e eu quero que ela passe para o próximo movimento só se eu apertar esse botão aqui. Aí, aqui eu tenho o Freeze. O Freeze, basicamente, congela... O DMX, ele congela o processamento. Então, está acontecendo alguma coisa. Eu aperto o Freeze. É como se desse um pause em tudo. E, por último aqui, esse botão, desliga todos os faders no playback. Ele equivale ao Release. Tem um botãozinho Release na tela do playback que ele desliga todos os faders. Por que eu tenho isso aqui? Porque, às vezes, eu quero entrar com uma cena nova e eu não quero que fique nenhum resíduo aqui. Que ele não fique executando nada. Nenhuma dessas cenas aqui. Então, para eu abaixar todos os faders junto, é muito difícil. Aí, eu aperto o Release. Ele abaixa todos os faders dentro do software. É claro que aqui, fisicamente, no NanoControl, ele continua na mesma posição. Só que aí, eu consigo entrar com a nova cena. Sem correr o risco, de repente, de estar com um movimento diferente aqui aberto. Ou um dimmer que não era para ser. E, fora isso, a minha NanoControl aqui, eu já estou usando ela há muito tempo. Ela tem um problema que os faders estão com um pouquinho de sujeira. Então, um e outro eu não consigo zerar. Aí, eu uso esse Release aqui para zerar tudo. Quando um dos faders dá problema. Vou começar, então, mostrando como fazer o mapeamento no Lumikit Show. Desses faders e desses botões que eu falei. Vamos lá. Vou abrir aqui o Lumikit Show. Eu já tenho um arquivo aqui, o lumidicas7.show. Ele já está preparado com as configurações dos aparelhos. Inclusive, já deve ter algumas cenas prontas. Vamos dar uma olhada. Bom, está aí o Lumikit abriu. Vou abrir o arquivo. Está na área de trabalho. Lumidicas7.show. Esse arquivo, eu vou deixar o link para vocês poderem baixar também e fazer alguns testes. É só olhar na descrição aqui do vídeo no YouTube. Lá está o link para você poder baixar esse arquivo. Então, aqui um pouquinho do que está configurado. Eu tenho os LEDs que eu tinha comentado com vocês. Tem alguns LEDs que estão no palco. E aqui estão os Moving Heads. Moving Beam. Tem 18 aparelhos. E eles estão já divididos em grupos. Certinho. Então, aqui eu tenho a pista. São aqueles seis que apontam para frente. E eu tenho aqui o resto. Os Movings que estão no palco. Aqui eu também costumo dividir em grupos. De acordo com a altura que eles estão posicionados. Ou a posição deles. Se eles estão para cima ou para baixo. Então, eu também costumo dividir. E uma coisa que tem que sempre cuidar muito quando vai dividir no grupo. Para criar aqui o par certinho. Então, o último Moving que aponta para frente. Por exemplo, esse Pro 6. Ele tem como par dele o Pro 1. Que é esse aparelho aqui. E assim vai... Aí é assim. Você pode ver aqui os outros pares que estão configurados em todos os aparelhos. Claro que aqui eu também já defini a posição certinha. Já está tudo configurado como tem que ser. Então, não preciso mais fazer isso. E vamos lá fazer o mapeamento. Para fazer o mapeamento MIDI é muito simples. Fica aqui em Action. MIDI. Não tem nada ainda configurado. Aqui eu escolho qual é o controladorzinho MIDI que eu vou usar. No caso, eu estou com o Nano Control conectado aqui. Eu estou usando o Mac OS. Aí ele aparece dessa forma aqui para mim. E eu vou começar. O primeiro mapeamento que eu vou fazer é do Fader. Então, eu clico em Adicionar. Eu mexo o Fader no controlador MIDI. Aqui me vem o código dele. É o B0. E o 02. Clico em Confirmar. Aí agora, para esse primeiro Fader aqui, eu vou adicionar uma ação. Então, eu quero que ele me controle no playback o nível do Fader 1. Então, cada vez que eu movimentar o Fader aqui no Nano Control, ele vai me movimentar no playback. O primeiro Fader do playback. Eu vou fazer os outros faders aqui agora. Demora alguns instantes. E eu já retorno continuando com o vídeo para vocês. Bom, terminei o mapeamento dos faders. Eu vou fazer agora o potenciômetro da velocidade do playback. Mesma coisa. Clico em Adicionar. Movimento potenciômetro. E aqui eu escolho... Que é esse Time Factor. Vou fazer o botão de Blackout agora. Aperto o botão. É esse aqui. Eu tenho dois botões, tá? Duas formas de fazer o Blackout. Uma vez quando eu aperto o botão, ele entra em Blackout. Eu preciso apertar de novo para sair do Blackout. Ou esse aqui ele fica em Blackout só enquanto eu aperto o botão. Prefiro usar esse. Vou fazer o botão do Release das cenas. Lá no modo playback. É esse aqui. Vou fazer o botão do Tap. Tap Button. E vou fazer o botão do Freeze. Que tá aqui. Da mesma forma como no Blackout. Eu tenho... Posso fazer o Freeze enquanto eu aperto o botão. Ou o Liga Desliga. Eu vou fazer só enquanto eu aperto o botão. E agora vou aproveitar. Isso não tava lá naquele meu desenho inicial. Mas eu gosto de fazer um botão da seguinte forma. Tem o botão aqui. Esse aqui na verdade é o primeiro botão do lado esquerdo da Nano Control. Eu não tô usando ele pra nada. Quando eu apertar esse botão, eu quero que ligue o Blackout. E se você olhar ali nos meus mapeamentos das Quick Macros, que são F1 e F2. Depois... Você vai ver que eu tenho ali o F1, que é o Estrobo. E eu tenho o F5, que é a Fumaça Fog Palco. Tá configurado. Então, olha só. Quando eu apertar esse botão, eu vou fazer o Blackout. Ligar o Estrobo. E soltar a Fumaça. Quando eu solto o botão, ele vai me desligar o Blackout. Vai parar de soltar a Fumaça. E vai desligar o Estrobo. Então, você pode em um botão, um Comando Mid, adicionar quantas ações você quiser aqui. Foi o que eu fiz aqui nesse botão. Tá certo? Então, fica a dica aí pra vocês. Bom, mapeamento mid feito. Próximo passo. Preciso escolher uma página que eu vou usar no playback. Já tá aqui, eu vou usar a página 9. Na página 1, eu tenho algumas cenas já. Que eu deixei pronto aqui. E o playback eu vou usar na página 9. Pode usar qualquer página. Não tem problema nenhum. E a primeira coisa que eu vou fazer é o Estrobo. É a quarta cena. Essa F aqui. Eu venho aqui no Wizard. Eu vou passar tudo aqui pro Master. Todos os Beans. Vou deixar tudo no Master. E aqui o Estrobo eu coloco no máximo. Certo? Essa aqui vai ser a minha primeira cena. que eu vou gravar na quarta posição. Eu vou gravar na quarta posição. O que que acontece na prática? Quando eu chamar essa cena Estrobo lá na janela do playback. Os canais de Estrobo. De todos esses grupos aqui que eu selecionei. Eles vão ir pro máximo. Você pode ver isso aqui ó. Aqui na janela DMX. Deixa eu achar esses movings. Acho que tá no universo. Aqui ó. O Estrobo deles tá tudo no máximo. Se eu alterar aqui ó. Então o que que acontece? Essa basicamente é uma cena. Onde o Estrobo. Tá totalmente no máximo. Próxima cena que eu vou fazer. Vai ser a A. É. Aqui eu vou fazer o palco. O que que eu faço? Seleciono. Vou passar aqui pro Master. Pronto. Dimmer tá em 100% pro palco. Vou salvar aqui. Vou fazer a cena do lado. Quero o dimmer da pista. Não preciso passar pro Master. Porque é só esse grupo aqui. Clico em 100%. O dimmer tá no máximo. Uma outra forma de fazer isso aqui. Bem simples. É clicar com o botão direito aqui em cima. E aplicar o wizard. E a opção aplicar wizard na cena. Como funciona? Clico aqui. Escolho pista. Eu quero que o dimmer. Esteja em 100%. Aqui eu já tenho os presets prontos. Pronto. Tá com o dimmer em 100% na pista. Só vou salvar aqui. Dim pista. Agora na cena D. Eu quero um outro efeito aqui. Entre a pista e o palco. Então eu vou pegar o dimmer da pista. E do palco. E vou passar tudo pro Master. E aqui eu vou usar. Esse ST2 aqui. Que faz. Que era um preset que a gente já tinha pronto. Que deixava tudo piscando. Gravo aqui. Limer efeito. Se eu pegar agora. Deixa eu ligar aqui a janela playback. Que tá aqui. Que tem uma opção pra organizar as janelas. O meu playback já tá aqui na página 9. Vê que aqui na janela principal eu consigo passar pra outra página. Por exemplo a página 1. Então aqui tá até no 3D. Já tá acontecendo alguma coisa. Consigo chamar as cenas aqui da página 1. Enquanto que o meu playback fica na página 9. Deixa eu pegar uma cena vazia. Apaguei tudo aqui. E agora no playback. Usando aqui ó. Nanocontrol. Eu vou. Abrir o canal do strobo. E vou abrir o dimmer. Pode ver ali no 3D o que que tá acontecendo. Vou abrir o outro. Então eu consigo controlar individualmente. O dimmer. Da pista. E o dimmer do palco. E ainda sobre isso eu consigo jogar um strobo. Vê que eu tô variando aqui o fader do strobo. Então essa é a ideia. Aqui tem um efeito. Pode ver os movings estão piscando. Que é esse terceiro. A terceira cena aqui. Da página 9. A cena D. Que eu tinha falado que eu ia botar um efeito nos dimmers. Vou continuar agora. Editando as outras cenas que faltam. Na página 9. Vou fazer a cena G. Vejam que eu selecionei aqui a cena G. E aqui continua acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque eu tô com os dois dimmers aqui do... Tô com os dois faders do playback abertos. Vou dar um release aqui. Vai parar tudo. Desligou os dois faders. Bom. Esse quinto... Fader. Eu vou colocar as cores. O que que eu faço? Posso fazer aqui pelo editar DMX. Mesmo. Vou clicar. Os movings da pista. Do fundo. Todos eles eu selecionei. E o que eu faço aqui. Eu pego o cor. E coloco aqui no máximo. Venho aqui. Vou gravar como cor. Vou fazer a mesma coisa aqui no... No H. Que era pro gobo. Também coloco no máximo. E agora. No J. E no K. E no L. Eu tinha alguns efeitos de movimento. Vou fazer aqui pelo wizard mesmo. Vou selecionar o J. E aqui eu queria um efeito de pan e tilt no palco. Vou fazer o seguinte. Passar aqui. Os bins pro master. E vou selecionar aqui algum efeito. É... No pan e tilt. Bom aqui. No 3D até consegue ver que as máquinas estão... Estão mexendo. Eu vou abrir aqui o... O 4. E o palco. Pra gente conseguir ver melhor qual é o efeito que tá acontecendo aqui. Então tem um movimento. Consigo alterar aqui essas... Esses parâmetros. Vou gravar isso aqui. Como um movimento... Palco. Vou fazer a mesma coisa agora. Pra pista. Só lembrando. De novo. Eu tô com o playback aqui aberto pro palco. Vou abrir pra pista. Como eu tenho só um grupo aqui na... Na pista. Vou colocar também o spin aqui. Pronto. Movimento. Pista. Aí eu falei que o último... Fader. O 9. Eu teria um movimento pra todos os bims junto. Então... Pelo playback aqui eu já vou acender o... O outro... O outro grupo. Então eu tenho aqui todos os... Tanto o... A pista como o palco. Vou criar aqui... Um movimento no master. Pra que tudo fique sincronizado. Pra que tudo fique sincronizado. Vou usar esse... Random aqui. Que gera... Movimentos aleatórios. Eu vou gravar isso daí... No... No nono fader. Que é o L aqui. Como movimento. E basicamente é isso aí. Vou colocar uma cena vazia aqui. Então... Release. Então na prática como ficou. Eu... Abro... O fader 4. Posso abrir aqui os... Os dimmers. Posso colocar um movimento por cima. Posso selecionar a cor. Que eu quero. O primeiro. Vocês estão vendo aqui no 3D. Vou mostrar agora pra vocês um vídeo. De eu... Fazendo isso na... Na prática. Então tá aí o palco. Vou abrir o fader 4. Que abre o strobo. Eu abro os primeiros faders. Que cuidam da pista. E do palco. Consigo controlar individualmente. O dimmer deles. Consigo colocar aquele efeito. Um segundo. Pode ver que tava meio rápido. Vou mexer um pouquinho na velocidade. Consigo colocar alguns movimentos. Os que eu tinha criado. Pelos... Pelos faders. Consigo também... Alterar as cores. E também os gobos. Esse foi o vídeo. Mostrando como fazer o controle com o mid. E o playback. Controle ao vivo. Vou colocar agora alguns vídeos rápidos aí. De alguns eventos. Que foram feitos dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. E até o ano que vem. Com muito mais vídeos aí pra vocês. Tchau. Tchau.